Você tem que se agitar, não se deixe esfriar Deixe tudo pra depois, pense somente em nós dois É bom para o moral Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem Que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais É bom para o moral 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 É bom, bom É bom, bom É bom, bom É bom, bom Singa! Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos Está no ar mais um Rodrigo Show Nesse 6 de outubro de 2023 Hoje é dia mundial do tecnólogo Gente, a gente deve muito à tecnologia, né? Muito aos tecnólogos que através da tecnologia inventam tantas coisas Para facilitar a vida da gente, né? Como por exemplo, esse microfone aqui que eu estou falando com vocês Isso é tecnologia pura Esses meus refletores que estão aqui me iluminando É tecnologia Essa câmera que está me filmando é tecnologia O nosso celular, sabe? E tudo Se você for ver, a gente está rodeado de tecnologia E eu acho que a gente não conseguiria mais viver sem Você já pensou como era lá no princípio? Onde não existia tecnologia ainda? Não existiam os tecnólogos? Isso deveria ser muito difícil de viver lá, né? Porque eu não me imagino vivendo sem a tecnologia Eu acho que eu preciso muito da tecnologia para viver Então, parabéns a todos os tecnólogos do mundo Por serem tão criativos e inventar tanta coisa maravilhosa Na verdade, olha, o programa de hoje está muito legal Está bem descontraído A gente vai dar risada, a gente vai brincar Porque eu vou fazer a tag, faria ou não faria? Daqui a pouco eu vou lá para o cantinho fazer com o meu amigo Ele que separou a lista Eu queria ter a surpresa na hora Para saber se eu faria ou não faria Entendeu? Então o programa de hoje está muito legal Muito divertido Depois me contem aqui nos comentários Se vocês concordam comigo Se vocês fariam ou não fariam Esses bolsas São mais de 30, gente Estão ansiosos para o programa de hoje? Eu também Então roda a nossa vinheta Porque o Rodrigo Show está no ar Próxima estação Next Station Anhangabaú Tchau 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 É isso aí Vamos ao que interesse Olha quem está aqui de novo Gente Vem Sobe aqui para o povo te ver Você não está no ângulo da câmera Sobe aqui Ela sempre vem nas gravações Sempre É a única que eu deixo interromper a gravação É a única que eu deixo transitar pelo cenário Quando eu estou gravando É a única que pode tudo, gente Ela chega, ela não pede licença Não é verdade? Bom Bora lá então Para saber quem eu pegaria Vocês gostaram do meu lookinho de hoje? Essa roupa vocês lembram Aquela que deu o que falar Fizeram vários memes Através dessa roupa aqui Enfim Então Hoje estou repetindo um look Icônico No Rodrigo Show Vocês acham o que? Bora lá Para saber Se eu faria ou não faria Será que tem gente assim Conhecida Que eu digo conhecida Que eu conheço Pessoalmente Na lista Será que Tem alguém que eu já peguei Acho que não Não vai ter Nessa lista Mas olha Eu quero Estou muito ansioso Para dividir com vocês Esse momento Que vai ser muito bom Vai dar para a gente rir bastante Pode rodar Porque eu vou ver Junto com vocês Faria ou não faria? Pegaria ou não pegaria? Olha lá Oi meus amores Olha eu aqui Mais uma vez E hoje a gente vai fazer Uma brincadeira super diferente Aqui Para comemorar Os 17 mil inscritos Nessa nossa Uma semana De programação Aqui no canal Hoje eu vou fazer Uma tag aqui com vocês Que é Pegaria ou não pegaria? Não Faria ou não faria? Enfim Venha ser a mesma coisa O meu amigo Serginho Que está aqui Ele separou vários nomes De vários artistas Pessoas conhecidas Obviamente Homens famosos Para saber Se eu pegaria ou não pegaria Dá oi Serginho Alô É Então ele que vai falar Ele que fez a lista Eu não sei quais são os nomes Que estão ali Até mesmo Para ficar engraçado Porque se fosse eu Para fazer a lista Eu colocaria o Calma Raymond E botaria um monte de Enfim Então vamos começar Pode falar o primeiro nome Pegaria ou não pegaria? Tiago York Tiago York Então Eu acho ele muito A vibe dele muito Chico Buarque Ele é muito poeta Não gosto dessa coisa Muito organizada Eu acho que ele é Homem para Sandy Porque a Sandy É toda organizada Igual ele Mas eu pegaria Porque eu vi um vídeo Que é babado Se é dele mesmo o vídeo Então pegaria Próximo Felipe Tito Felipe Tito? Ah sim Faria Pegaria Com certeza Ele é lindo Sumiu ele das novelas Né? Vai próximo Rafa Witt Rafa Witt Rafa Witt Não é o marido Da Tata Werneck É Não Não pegaria Eu não acho ele bonito Eu não sei Eu não acho ele Não consigo achar nada De interessante nele Ele é novinho Novinho quanto? Ah Eu acho que ele tem 26 Ah é Não é tão novinho Mas não Não pegaria Juno Marido da Xuxa Ah O Juno Sim Sabe por quê? Porque a Xuxa fez uma propaganda dele Outro dia ela foi na Tata Werneck E ela começou a falar umas coisas dele Diz que ele é babado E ele é gato Ele é bonito Claro Pegaria porque ele é coroa Ele é velho Né? Já é um Como é que você chama? Que você fala? Um Dery Um Dery Então sim É que eu não Novinho não gosta Mas o Juno da Xuxa sim Com certeza Próximo Luciano Huck Luciano Huck Hum Pensa no chifrão Não Não Nisso eu não penso Não sei O Luciano Huck Não Não pegaria Não acho ele bonito Também não Pegaria ou não pegaria? Gabriel Torres Marido da Mara Não Também Primeiro O Gabriel é meu amigo A gente não pega amigo Ele não faz meu tio Porque ele é muito magro Não O Gabriel não A Mauri Lorenzo O famoso Ramiro Ai lógico né Chover no molhado Com certeza Absoluta Johnny Massaro Não sei quem é Me mostra a foto Quem é esse Ah não Eu acho ele feio Não Não pegaria não Baco Exu do Blues Com certeza Você viu a apresentação dele No Criança Esperança Arrasou Com certeza Pegaria muito Faria linda Marcelo Melo Júnior Com certeza Linda meu bem Lógico Micael Borges Micael Borges Também Lindíssimo Pegaria muito Micael Fizou a novela da Record Sim Ele é lindíssimo Ele está agora na Como é o nome dessa novela Das 7 novas É Fuzuê Ele está Um nome polêmico agora Eduardo Bolsonaro Eu pegaria ele na porrada Só se for Não Não pegaria Até porque Dizem né As más línguas Que Não Não dá Não pegaria não De jeito nenhum Aliás Nenhum da família Bolsonaro Se tiver mais aí Não pegaria Nem que se fossem Os últimos homens Da terra Não Não dá Fernando Fernandes Ai pegaria Eu acho ele lindo O que apresenta No limite Lindo Com certeza Tarso Branche Pegaria Acho ele lindo de viver Com certeza Lindo Pegaria Rodrigo Hilbert Ai Eu não sei Eu acho ele Até acho ele bonito Mas ele é muito branco Olho azul Eu não gosto Não pegaria não Deixa pra Fernanda Lima mesmo Caio Castro Ah lógico Chovendo molhado de novo Com certeza Sabe que eu vou sempre Onde ele mora Que é na Rose De vez em quando Tá por ali Malhando Ele é lindo Luan Santana Ai não Luan Santana Eu acho Muito Barbie Zinha Muito Eu vi uma Uma publicação dele Que ele disse Que ele é Embrochável Então é igual O Bolsonaro Não Pegaria não 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 acho Luan Santana Não vejo ele com esses olhos Não me atrai Não Mas ele é um menino bonito Jesuíta Barbosa Quem é o Jesuíta Barbosa? O que fez o Pantanal Ai lógico Então ele Ele não é bonito Mas ele Ele é atraente Faria Com certeza Seu Jorge Faria Linda meu bem Adoro o Seu Jorge Já pensou aquele homem Cantando assim Aquela voz maravilhosa Não No ouvido Lógico Com certeza Henrique Castelli Henrique Castelli Hum Aquele ator de olhos de azul Ah se não tivesse outra opção Eu faria Aquele bem joado Não tendo outra opção Faria Rafael Cardoso Quem é o Rafael Cardoso? Ah já sei quem é Faria Com certeza Ele é lindo Muito lindo Já lembrei Faria Flávio Tolesani Não sei quem é Me mostra a foto Ah sim Faria Bonito Ele não fez um bandido Na novela? Fez um vilão Faria linda Fez um vilão Sérgio Marrone Sérgio Marrone Marrone? Marrone Marrone Sérgio Marrone Faria Sérgio Marrone Sei quem é E dizem que ele é super alto Tem dois metros Um metro e novecentos Um metro e noventa e sete Você imagina Eu faria Calça se eu não me engano Quarenta e seis Quarenta e cinco Então tu imagina Com certeza meu bem Tami Filho da Gret O Tami não Eu não acho o Tami muito bom Mas eu gosto dele Eu acho ele um menino bacana Mas não faria não Matheus Solano Também não Não sei Não me atrai Ele é estilo do Ele é estilo mais Molecão É Não Mas não gosto Não me faz meu tipo Eu acho ele um ator Espetacular Mas não faz meu tipo não Rodrigo Simas Que é dos irmãos Simas Né Eu acho eles feios Mas eles são bonitinhos São pegáveis Sim Eu faria Os dois Simas ali Sérgio Malheiros Ai não Sérgio Malheiros Não Eu vi esse menino crescer Não Não faria Felipe Simas E é o irmão do Rodrigo Simas Eu adorei que eles fizeram Titãozinho e Chororó Faria Os dois são feios Mas são bonitos Eles não são lindos Assim tipo Cauã Eles são 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 pegáveis Douglas Silva Quem é o Douglas Silva? Ah faria Lógico Eu vi Maravilhoso Topo Tô dentro Tiago Pequilo Ah meu amigo Não posso Primeiro Ali no Tiago Nada mais é original de fábrica Cê sabe né Ele mexeu em tudo Tá todo mexido Até lá no negócio Ele mexeu E não Mas não por isso Eu gosto dele assim De outras maneiras Eu acho É uma pessoa tão querida Sempre comigo Eu tô aqui brincando Falando que ele mexeu em tudo Realmente ele mexeu em tudo Mas não por isso Que ali nada mais é original de fábrica Mas não faria não É meu amigo Adoro ele Vladimir Pristia Vladimir Pristia Não Muito bobão Assim muito bobão Não sei Não faria não Mas ele é bonito Alexandre Nero Não faria Todo mundo se derrete por esse homem Eu não Não gosto O comendador Não Não faria Agora o barão Vamos ver se você conhece por esse apelido Barão? Gustavo Lima Não Não é varão Não é imperador Não Embaixador Não é varão? Ah lógico Isso Quem não faria? Seria uma hipocrisia Mas seria É não Hipocrisia Porque toda gay Ele é o tipo que toda gay gosta Claro que ele deu os closes errados Apoiando Bolsonaro Isso eu não acho legal Mas eu já tive com ele Algumas vezes ele foi super legal comigo E eu acho ele lindo Faria super Nos últimos dias ele comprou um carro de 7 milhões de reais Ah meu amor Eu não quero nem saber de carro Próximo Ele 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 já é o carro Quem? Júnior Lima Ah E o Júnior é um crush da minha infância Com certeza Ele é lindo Agora um nome Muito conhecido Ah Cauã Raymond Chover no molhado Lógico Com certeza absoluta Pobreza Tudo Eu teria 3 filhos com ele Não sei da onde que eu tiraria esses filhos Mas eu teria Ícaro Silva Lindo Faria super Adoro Ele é lindo Você já viu ele? Ele é lindo Lindo Adoro Romulo Arantes Com certeza Absoluta Faria linda Pegaria Agora o nome da música eletrônica DJ Aló DJ Aló Eu acho ele bem bonito Também Faria Uma noite bem louca Faria Numa balada Onde ele estivesse Fábio Assumpção Mas nem pensar Eu acho ele tão feio Acho ele esquisito Ele é Também Essa questão de olho muito claro Muito branco Ai mas ele tá bem malhadinho Não Não pegaria Olha Mas nem pra pedir as horas Na rua Eu perguntaria pra ele E agora o último nome Acredito Que o mais Último? Ah Foi rápido Acho que o nome mais polêmico Faria ou não faria? Quem? Alexandre de Moraes Mas ele vai mandar me prender Faria Faria porque eu acho ele inteligentíssimo Eu acho Adoro homens inteligentes Ele é charmoso sim Aquela careca dele Eu gosto Aquela cara de bravo Aquela cara de bravo De homem sério De que vai mandar prender todo mundo Faria o ministro Alexandre de Moraes Com certeza Faria Faria com todo respeito Já foi? Já Ah Foram mais de 30 E foi rápido Bom Vocês gostaram? Vocês concordam comigo? Aqui no faria ou não faria? Pegaria ou não pegaria? Qual desses vocês pegariam? E qual desses vocês não pegariam de jeito nenhum? Me contem aqui nos comentários Agora eu volto com vocês lá do cenário Ai ai Só pra minha cara Vocês viram gente? Gostaram? Eu adorei Imagina Eduardo Bolsonaro Vocês acham? Agora tem muitos ali da lista Que eu faria linda mesmo Mas com certeza Diga pra mim se vocês concordam ou não concordam Eu sei que o marido da Tata Werneck Vai dividir opiniões Que tem muita gente que faria ele Então ele é bonitinho Ok Ele tem assim uma coisa Uma pegada Mas sabe que não me atrai Não adianta Então eu realmente Deixo ele para a Tata Werneck Como se fizesse diferença né? Gente olha Amanhã é o nosso último programa dessa série De uma semana Para comemorar os 17 mil inscritos E amanhã eu volto Porque o que temos amanhã? Nem sei Amanhã é os assuntos da semana Tudo que aconteceu no mundo dos famosos Enfim Tudo que aconteceu no mundo A gente vai comentar na semana que vem Na semana que vem não Amanhã Aqui no programa Vai querer perder? Duvido Olha A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje É o seguinte Qualquer sonho Que você planta com fé e com amor A vida floresce Então cuidado hein Cuidado com a semente que você planta Porque você vai colher ela Exatamente o que você colhe É aquilo que você planta Ou vice-versa né? Tudo que você planta É o que você colhe Ah falei certo agora Então plante sonhos com amor Que a vida vai florescer E vai te realizar Em tudo que você quer Tenha certeza disso Desista não Um beijo para vocês Fiquem com Deus E até semana que vem Até amanhã Com mais um Rodrigo Show Eu ainda não me acostumei com esse negócio todo dia Tchau Próxima estação Next Station Anhangabaú Transcrição e Legendas por Quintena Coelho